Fala galera, André Machado que vos fala e vim aqui deixar um convite para vocês. Amanhã é Independence Day, 4 de julho nos Estados Unidos, as bolsas estarão fechadas e assim como hoje, a volatilidade diminuiu bastante após o fechamento da bolsa, que também fechou mais cedo lá em Nova Iorque, fechou às 14 horas horário de Brasília. Amanhã ela continua fechada e, bom, o Rodrigo Maia está se empenhando aí para aprovar na Comissão Especial ainda hoje a reforma da Previdência, para ele conseguir manter o planejamento de votar no plenário semana que vem. Não sei se vai conseguir ou não, se não conseguir, talvez amanhã a gente tenha volatilidade. Pelo sim, pelo não, eu pretendo amanhã não me expor ao risco, mas também, como eu não tenho nada para fazer, não vou perder um dia útil em vão. Bom, então o que eu estou pensando? Amanhã eu vou fazer o Morning Call mais tarde, depois das 9 horas da manhã ou 9 horas da manhã, e vou analisar o índice, o dólar, a abertura, como é que vai estar. E aí, na continuação, fazer a revisão de todos os estudos do Ibovespa, em mais do que vocês me pedirem, e pode ser também de Forex, Bitcoin, o que vocês quiserem me pedir, eu fazer todos esses estudos no Profit Chart, no caso do Ibovespa, e as ações da Bolsa Brasileira, já que vocês me alertaram que aqueles estudos que eu fiz no sábado, que eu varri o Ibovespa inteiro, mas é o que eu usei o Terminal Enfoque, que eu estava aí tentando encontrar uma plataforma que eu pudesse fazer tudo, que não fosse necessariamente trade-in-view. Então, o Terminal Enfoque eu tenho sinais de outras bolsas, eu tenho Bitcoin, eu tenho Euro, eu tenho VIX, SP500. Então, eu falei, bom, deixa eu botar os estudos do Ibovespa aqui, que eu não tenho, só que aí vocês me alertaram que eu estava com, que a plataforma estava com base de dados erradas, incompletas, enfim. Perdi, perdi o trabalho, foi um trabalho jogado fora, infelizmente. Então, eu vou fazer no Profit Chart, que é a ferramenta Malbem, que eu uso todos os dias, e também eu posso programar os alarmes, e fazer algumas operações swing trade, se eu estiver com esses alarmes programados, mas se eu não fizer os estudos, não tem alarmes. Então, eu vou fazer isso amanhã, tá? Hoje mesmo, eu comprei de manhã 3kg de Ambev, fechou super bem, mais de 4% de alta. Então, quero começar, independente aí, se eu acredito que vai ter uma correção ou não, tem alguns papéis que podem andar na contramão, serem contracíclicos, né? Mesmo que haja uma correção mais forte no Ibovespa, e eu quero estar preparado para pegar esses papéis. Então, o meu convite é para, após o Morning Call, que vai começar um pouco mais tarde, vocês continuarem comigo para fazer essa maratona aí de estudos, de todos os papéis do Ibovespa, e mais alguns que vocês tiverem interesse, papéis, papéis fora de Ibovespa, moedas, né? Porque no Trade View eu tenho todo o resto, tá? Vai ser na plataforma Enfoque, perdão, na plataforma ProfitChart. E se vocês depois tiverem interesse, eu coloco esses estudos no meu portal, e vocês abaixam e importam para as suas respectivas estações, para quem usa ProfitChart, e com isso vocês vão ter os mesmos estudos com os mesmos alarmes. Tá bom? Esse é meu convite para amanhã, para o nosso 4 de julho aqui no Brasil. Abraços, espero encontrar todos vocês amanhã. Amém. Amém.